Olá coleguinhas, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma coisa muito legal, a gente vai brincar de ginástica. É a ginástica da quarentena. É uma ideia que a diretora lá da nossa creche escola deu, que dá para fazer a criança com o papai, com a mamãe, com o vovó, com o tio, com o vovô, com todo mundo. E dá para fazer em casa, não precisa nem sair para a rua. Tudo que nós vamos precisar é de uma toalha de rosto ou um pano parecido com esse. Ah, pode ser também cabo de vassoura, caso você não tenha a toalha. Cada passo da nossa ginástica tem um nome, e é um nome que lembra um movimento ou alguma coisa muito legal. Fique atento. Olha, vamos começar então? Então, se você quiser, você faça uns alongamentos antes de começar a ginástica, que vai ser melhor, hein? Então, vamos lá. Se você já alongou, vamos começar. Vamos primeiro colocar as nossas pernas um pouquinho afastadas, mais ou menos na linha dos nossos ombros, tá ok? E aí, nós vamos dobrar um pouquinho só de nada ao nosso joelho e manter a nossa coluna reta. O primeiro passo se chama forte. Vamos mostrar que nós somos fortes. Então, pegue o seu pano, a sua toalha de rosto, ou cabo de vassoura, se você não tem a toalha de rosto, e aí você segura desta maneira. Olha, lembre-se, coluna reta e as pernas um pouquinho afastadas umas das outras. E nós vamos segurar desta maneira, com a palma da mão voltada para baixo. Então, vamos começar o movimento forte. Então, nós vamos aproximar ao peito. Olha, coluna reta. Na frente do corpo, nós vamos levantar dez vezes. Um, dois, conta comigo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, vamos fazer três séries de dez repetições. Beleza? Então, falta mais duas séries, né? Vamos repetir dez vezes de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Você pode respirar aí por cinco, dez segundos. Cheira a florzinha e assopra a velhinha. A velhinha. A assoprar a velhinha não dá, né? Ela pode ficar brava. Então, vamos mais uma vez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Parabéns. Você mostrou que é forte. Dá aquela respiradinha. E agora, nós vamos fazer esse mesmo movimento, só que com as mãos atrás da cabeça. Coloca lá atrás. E vamos lá. Três séries de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Caraca! Nós somos fortes demais. Muito bem. Já voltei com a minha toalhinha, pessoal. E você, está com a sua na mão? Ou o seu cabinho de vassoura? Ha-ha! Vamos para o próximo passo. O próximo passo é o fingir que vamos sentar. Olha, vamos colocar as perninhas afastadas, um pouquinho, uma das outras, né? Na linha do ombro, igual a gente fez no outro vídeo. A coluna reta, né? E nós vamos colocar, segurar desta maneira, com a palma da mão voltada para baixo, a nossa toalha de rosto, ou cabo de vassoura. E aí, com a coluna reta, nós vamos fingir que vamos sentar. Vamos lá? Mais uma vez, três séries de dez repetições. Vamos com a primeira série? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Dá aquela respirada. Dá uma olhada se não apareceu nenhuma cadeira aí para você sentar. É, não apareceu não. É só para fingir que vai sentar mesmo. Ha-ha! Vamos continuar. Mais uma vez. Ó, perninhas afastadas. Coluna reta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete, oito, nove, dez. Muito bem. Dá aquela respirada. Relaxa, relaxa um pouco. E vamos mais uma vez. A última série. Coluna reta, afastou a perninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pô, parabéns, hein? Você é muito bom. E é isso aí. Fortalecemos um pouco as nossas pernas. E eu te espero no próximo passo. Até mais. Voltei. E você, voltou também? Tá aí? Ah, então vamos fazer o terceiro passo. Que é a nossa ginástica da quarentena. Este passo é o dirigir o carro. É hoje que você vai dirigir o carro. Tô brincando. É só na imaginação, né? Mas vamos lá. Perninhas afastadas. Coluna reta. Vamos segurar a toalha de rosto, pano ou cabo de vassoura desta maneira. Né? Vamos lá sem esticar bem. E vamos agora dirigir o carro. Vamos virar para a esquerda. O máximo que a gente puder. E depois a gente vira para a direita. Tá legal? Então vamos começar. Posicionou. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora estaciona o seu carro. Muito bem. Puxa o freio de mão. Dá aquela descansada. Para a gente fazer a próxima série. Lembre-se, são três séries de dez repetições. Então vamos para a próxima. Já deu aquela descansada. Contou até dez. Ou até vinte. Dependendo de como você esteja cansado. Quanto. Então vamos lá para a próxima. Posicionou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Estaciona o carro. Puxa o freio de mão. Dá aquela descansada. E vamos mais uma vez. A última. Vamos lá. Posicionou. Coluna reta. Perninha afastada. Esticou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Pronto. Puxou o freio de mão. Estacionou o carro. Já chegou em casa. Agora podemos descansar. Até mais. E aí? Já fez muita ginástica hoje? Espero que sim. Hoje nós fizemos três passos, né? Dessa ginástica da quarentena. Que foi uma ideia da diretora Adriana Cursino, da nossa creche escola. Com movimentos bem legais que dá pra fazer em casa. Se movimentar em casa e praticamente pra toda a família, né? Então espero que você tenha gostado. Te vejo nos próximos. Tchau, tchau.